Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho, e hoje é para mostrar a XRE 190 modelo 2022 E por sinal também não teve nenhuma alteração né, não passou por nenhuma alteração Vou mostrar para vocês em detalhe a moto, e passar também o preço para quem está esperando aí ou que está aguardando para saber o preço dessa moto E lembrando mais uma vez também que se você não fosse vídeo, se inscreva, dê essa moral para a gente, compartilhe com seus amigos E se você for fã de XRE 190 também, comenta aí, o que você acha dessa cor Que é um cinza rosco Muito diferente Motorzinho 190 Com a tampa na cor preta, né O grafismo aí escrito ADVI, que é de ventre, né E tem também uma forma mais ou menos camuflada aí, por dentro assim E essa XRE 190 aqui na Moto Zema está custando 19 mil reais, se você for daqui de próxima região, e tiver interesse, vem cá, vem fazer uma visita, que é uma moto que é bem interessante Se você gostou do vídeo também compartilhe com seus amigos, fortaleça aí no like, aquele forte abraço Tamo junto Fui pessoal Fui pessoal Fui pessoal Fui pessoal